Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Que está vestido no arco-víris Som de trovão, luzes relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Sobre a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim Que eu Te adorarei Que eu Te adorarei Que eu Te adorarei Que eu Te adorarei Eu fico ao ouvir Teu nome Eu Te adorarei Eu Te adorarei Que eu Te adorarei Que eu Te adorarei Se inscreva no canal. 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 E aí